Vamos embora, vamos de Marcelo Lomba. Tem uma coisa acontecendo que está me deixando muito preocupado. Na verdade é recorrente, né? É a questão da perseguição a alguns jogadores, né? O cara, parte da torcida estabelece que tal jogador não joga, eu não quero ele e se ele for bem não me interessa. Por exemplo, o Lomba. No último jogo eu recebi alguns recados dizendo o seguinte, a culpa foi do Lomba, chama gol, não passa segurança. Cara, o Lomba teve uma atuação segura e inclusive salvou o Inter de tomar o segundo gol. Com o Moisés é a mesma coisa. O Moisés não serve, os dois últimos jogos do Moisés foram de Roberto Carlos. Os dois últimos jogos do Moisés foram de Nilton Santos, os dois últimos jogos do Moisés. Então assim, eu acho o Moisés insuficiente? Acho. Eu acho que o Inter tem que ter outro titular no ano que vem na lateral esquerda? Acho. Mas o Moisés tem, as duas últimas atuações do Moisés são exuberantes. Vamos admitir, gurizada, não dói, não dói, não tá proibido admitir que o Moisés possa jogar bem. Ele tava indo tão bem. Terminou o show? Terminou? Chama o Baldassi de volta lá, porque tava um cara aqui imitando o Fabiano Baldassi, mas o cara completamente ouve, o cara completamente fora da curva. Tava indo bem, a coisa do Lomba foi legal. Foi bem, foi bem até o Marcelo Lomba. Até o Marcelo Lomba foi bem, tava indo bem. Tava com lucidez, tava com ele no coração. Aí eu não sei o que que baixou no Baldassi. Não, esse problema aqui, quando é pra dar pau no Moisés, dá pau no Moisés. Eu quero que vocês falem do Moisés em todos os jogos do Inter. Entre nós, não precisa citar o Roberto Carlos. Tá, mas o Roberto Carlos é um jogo ruim do Roberto Carlos. Nem o Newton Santos. Nem o Newton Santos. Mas é pra chamar atenção, é pra vocês entenderem o que eu quero dizer. Eu quero me manifestar sobre isso. E olhando pelo outro lado, não vou falar de nenhum jogador. Apenas do Daniel. Porque o Daniel merece todo o aplauso. Porque ele tá sendo um jogador espetacular dentro do trabalho do Inter. Espetacular. As pessoas sabiam que ele era bom, mas era tudo em cima de conversinha. Porque ver nos últimos sete anos, ninguém viu porque ele não jogou. Ele joga muito esse menino. Que não é tão menino assim, mas ele joga muito. Tem uma história fantástica pela frente. E é, sim, um grande problema pro Internacional ele sair agora. Porque esse guri... Quantas defesas ele fez definitivas pra os pontos do Internacional? Eu acho que ele é... Sabe quais são os dois melhores jogadores do Inter? Tem o Edenilson, que é de seleção. Yuri Alberto e Daniel. Eu acho que o Daniel é assim. Ele merece tudo isso que tá falando. Parabéns. Mas não é esse o problema. O Lomba preenche tranquilamente ali. Não há problema. Mas não dá pra elogiar alguém às vezes? Não, mas eu tô falando... O Daniel talvez seja... E aí eu concordo com o Maldácio, que é o rei de superlativa, né? Tudo o Maldácio é o maior, o melhor. E eu acho que o Daniel é o melhor goleiro do Campeonato Brasileiro. Concordo. Eu acho. Eu acho. Concordo. Tá? O melhor goleiro do país, na minha opinião, é o Breno. Não, mas o Breno voltou agora. Voltou agora. Isso é a questão. Mas o Daniel é excepcional também. Do Campeonato Brasileiro do Campeonato Brasileiro, sim, é o Daniel. E claro que faz falta. Mas o Lomba preenche ali. Eu vejo o Inter contra o Bragantino, por exemplo, com outros problemas. Mas é evidente. O Inter tem um treinador de goleiros, que é o Daniel Pavão, muito competente. Muito competente. Faz tempo que o Inter não tem problemas com a camisa número um. Não é o caso do Grêmio. O Grêmio pode ter treinador de goleiros também muito bom, mas o Vanderlei não deu uma boa resposta. O Paulo Vítor também comprometeu. Nós falávamos agora, nós falamos aqui do Wanderson, falamos do Juan. O maior escândalo que aconteceu no Grêmio em matéria de avaliação de jogador foi com os goleiros. O Grêmio tinha dois goleiros, dois goleiros, do nível do Breno. Não vamos achar que o Breno começou a jogar em abril. Claro. O Breno e o Chapecó estão prontos há um ano. Há um ano mínimo. Eles eram a quarta opção. E os bruxos? Quarta opção do Grêmio. O grande acerto hoje o Grêmio tem. O Grêmio ontem renovou o contrato do Chapecó. O Grêmio tem o Breno até o final de 24, o Chapecó até o final de 25. O Grêmio tinha no passado, nenhum deles concentrava. Tinha Vanderlei, Paulo Vítor e Júlio César. Isso é um escândalo e a decisão, para mim, o ponto principal, o ápice desse escândalo da má avaliação dos goleiros do Grêmio é a decisão do goleiro escolhido para jogar a final da Copa do Brasil. E ele falhou nos dois jogos do Grêmio. Falhou nos dois jogos do Grêmio. E ele tirou, era o Vanderlei e ele resolveu, não, o Vanderlei não dá, vamos de Paulo Vítor. É.